Olá, você que também é um burro, um jumento, um asno, um animal... Beleza, chega, chega. Eu sou o Dinossarro, e hoje vamos falar sobre... Histórias de burrices, jumentices e etc. Mano, eu não confio no meu cérebro. Eu sempre defendi uma filosofia de vida. Quem cola, merece a nota. Se você tá enganando um cara que estudou anos e anos e se tornou um profissional, você é melhor que ele. Você merece a nota. Agora, véi, tem uns retardados que merecem o zero, véi. Os caras pedem, eles pedem o zero. Mano, um amigo meu, Titica, o bicho colava desse jeito, véi. Ei, véi! Me passa cola aí, véi! Olha como é que o cara era discreto, véi. Agora, eu sempre fui um cara mais cauteloso e sempre colei com muita maestria. Porém, essas skills foram adquiridas com muitos e muitos anos de prática. A primeira vez que eu colei foi quando eu era lá no prézinho, mais ou menos, e nem valia nota a atividade. Só que eu queria acertar tudo pra eu sair pro recreio logo. Aí eu peguei e fiquei com preguiça de responder. Olhei pra menina do lado. Aí eu tava lá, né? Fui copiar tudinho, mano. E eu copiei... Até o nome da menina. Pior que a professora percebeu, mano. Ela entregou através de todo mundo e sobrou só eu. Aí ela ficou tirando onda de mim. Maria Eduarda! Maria Eduarda! Cadê a Maria Eduarda? Maria Eduarda! Ai, ai, puta merda. Agora essa aqui é de anos mais tarde, quando minhas skills de cola já estavam upadas. Teve outro dia aí que eu precisava fazer um teste de matemática, mas eu não sabia aquelas equações bizarras. Então eu precisei colar. O plano era o seguinte. Eu ia escrever as equações no braço assim, né? E a sala tinha ar-condicionado. Então eu botava o casacão e tava de boa. Com um plano infalível desse arquitetado, eu já tava relaxado. Nem estudei. Ai, ai. Chegou no dia, mano. E a luz caiu, velho. Agora tu imagina, mano. Um malandro no interior da Bahia, com um casacão rei preto. Ô, meu filho, você tá bem? Eu tô... Eu tô sim, senhor. Mas beleza. Chega de história de colar. Outro dia na escola, eu queria zoar. Porque eu sou da zoeira, tá ligado? Aí eu levei pra escola, mano. Um ovo frito e uma frigideira. Eu ia fingir que eu tava fritando ovo no meio da aula. Maluco, a diretora passou no corredor, mano. Eu peguei e taquei tudo dentro da mochila pra esconder, velho. Pra quê, meu irmão? Pra quê? Véi, o óleo escorreu nos cadernos tudo, mano. Ficou um cheiro de... Eu sou muito burro, não tem condição não. Beleza, agora pensa num bicho trouxa. Eis o que vos fala. Um dia eu tava na roça com meus primos. E a gente tava tirando semente de umas pimentinhas lá, que minha vó pediu e tal. Tava nós lá de boa, tirando a sementinha da pimenta. Até que um crime meu manda. Ei, tem um bichinho no seu olho. E eu meti o dedão no oi pra tirar, velho. Que bicho, velho? Cadê o bicho? Ai, meus olhos! Mano do céu, que mongoloide eu era. Mas aí, ó, foi-se esse tempo. Porque, ó, hoje em dia eu não sou uma artrouxa, não, mano. Inclusive, eu... Aê, Dino. Você viu o que ele... É o quê? Trolei. Dá like e me deixe rico, por favor. Yo, nunca falei lá no clico final, mano. Me segue aqui no Twitter, pô. ArrobaDinossarro102. Lá eu falo um monte de asneira. E quando eu fizer um vídeo com vocês aí, é... Vai tá lá, então. Top! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.